Vocês querem ver? Oi, sou eu, gê! Dois MCs vão cair no man de banho do café Vocês querem ver? Sou eu, gê! O que é que vocês querem ver? Sou eu, gê! O que é que vocês querem ver? Oi, sou eu, gê! Certo é bom, começa, família! Uh 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 Ê, vem geral comigo assim ó Ô, 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 ô Sou eu, mk, meu garoto Eu, mk, hun Assim, bateu de frente com o Zé Negão Se prepara de tu, bateu de frente agora com o caminhão Eu sei que você foi campeão lá embaixo, beleza Mas hoje eu toco pra acabar com a tua graça que é uma tristeza Otário, fica olhando com essa cara de cocô Eu sigo meu cristal e mano, eu vou que vou Eu vou sambando, dançando estilo Ronald Caucho Essa torelha de abano, eu puxo Otário, tá vendo só que é rima, revivando Eu rimo toda hora, sabe que o Zé comemora Vai falar belé, beleza Mas eu acho que esse aqui tá na brisa, com certeza Tá vendo só como é que a rima vem Bagulho é muito louco, todo kit Alckmin Até feio pra caralho, parecendo Frankenstein Eu faço a rima rara, não dependo de ninguém Esse cara, ele é feio, não tá dançando Ele parece até o calango, lango, lango O Zé Negão tá chegando, hit, improvisando Agora eu quero ver se você é bom no mic, improvisando Direito de resposta, MK O que é que vocês querem ver? SONQUER! Nem que tá aqui Caralho rapaziada, barulho, sai geral com a TEM o evangelho aí pra me virar o beat Você falou que eu vou te gastar de Pelé Que eu faço freestyle, na moral, menor, tu é o Zé Mano, na moral, não proceder Não vou te gastar de Pelé Não trago decorado igual você Porra, tudo é de marola O MK que chega no bagulho e não joga a conversa fora Mano, na moral, vou te dizer Falar de tudo, 25 anos que meu primo vê Porra, isso é roda cultural Chego no bagulho e você é um animal Porque, mano, você é um moçal Hoje eu mato esse MC Otário e vai passar até no jornal Porra, pega essa visão Que eu faço freestyle no bagulho Na moral, na improvisação Mas, na moral, não proceder Eu quero é ver os favelados, é vencendo lá na TV E não morrendo igual acontece Tá ligado que MK que chega e não desmerece Porque meu mano, identifico Ninguém chega lá nos prédios atirando em condomínio de rico MK terminou, MK começa Mas o que vocês querem ver? Sanja! 1 Então tranquilo meu mano, tu é o Pelé Você pediu, agora eu vou te gastar de morre Então como é que é, tu é o Pelé na improvisação Tô na esquina de Moscou Vai tomar cinco balões Porra, pega o trocadilho, faço freestyle na batalha Meu mano, tu é meu filho Mano, na moral, vou te falar Você quer me gastar, mas tu sabe que tu me chama pra treinar Fala, MK, agora em mala numa laje Mano, que eu chego e fico no base Mano, na moral, o proceder chega no WhatsApp MK me ensina a rimar igual você Mano, você fala até para marcar MK, bora marcar para treinar Mano, eu chego, eu vou te explicar Se a dragão quer treinar comigo, então parar de decorar Porra, que eu chego, eu faço improvisada Que eu rimo, o que que acontece? Mano, na levada Porque eu te explico uma parada Se você rima a improvisada, sabe que tua rima trava Ai, caralho, se fosse comigo, eu não deixava cenourosa Quebra ele, Berna Solta de dentro Caralho Quebra, Berna Amassa Caralho, mano Vem geral, vem geral Vão, 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 vão Falou que você me ensina, né? Então vamos lá Isso também Esse moleque é feio Como disse nunca Quem vai lá na porra de um PCbook? Qual é o Zenegão? Me ajuda Tá vendo só como é que você é? Um ramelão Tu fala, fala, fala Pampa na improvisação Falou um bocado de merda Não entendi porra nenhuma, meu passa Vai rimar lá na TV até segunda Falou de TV, dos caras que vai morrer Não interessa quem tá lá, mano Não interessa a rima Eu e você? Tá vendo? Quando essa rima é clara Não passa rima boa Olha, vê se repara Tá chovendo pra caralho Não sei o que é que vai acontecer Tua casa tá caindo E aí, qual vai ser? Ele vai dormir na rua Que essa cara de sinuca Tá chovendo pra caralho Calma, fica tranquilão Tem isopor, qualquer coisa A gente te arruma um papelão Cusão Tá vendo o Zenegão Te abasando a improvisação Isso daqui é surra de gastação Tamo no baile de Moscou Tá ligado que tem show Mas você, no princípio Não deu show Caralho, família Façam muito barulho Para a batalha, família Isso aí, mano A chuva vai cair Tá ligado? Que burra Ficou de novo Burra Mas obrigado, mano Vocês tão aí A resistência são vocês Guilherme, se livrou A agulha papo reto Gratidão, tá ligado? Obrigadão Tamo aí Vocês tão fazendo nosso movimento acontecer Se livrou Muito obrigado Mas é isso, mano Só o MC passa Tá ligado? E do meu lado direito Eu tenho o Zenegão Barulho só Para quem gostou Da rima do Zenegão Família E aí Passa um barulho Só para quem gostou Da rima do MK Para confirmar Para confirmar a família MK Zaneegão Calma, calma Calma, calma Não grita pra um Não grita pra outro Vocês aqui também podem gritar A rapaziada aí de cima Também pode gritar Valeu? Pode decidir aqui Se livrou Bagulho é sério Tá ligado, família? Não grita pra um Não grita pro outro Se livrou, mano Muito barulho só Para quem gostou Da rima do Zenegão Passa um barulho Só para quem gostou Da rima do MK Mano, tudo é despeito É certo, mano Zenegão classificado Para a próxima